As ideias vem das ruas inspirando a minha mente Verdades nuas e cruas de um mundo decadente Sempre prontos a julgar e dizer o que é certo Politicamente correto, sem essa eu saio de perto Aprendi a odiar quem deve ser odiado Criado em um lugar que amedronta até o diabo Vindo do desespero na luta pela vida A vida não é sonho, é pesadelo E não tem saída nas sombras do obscuro Desenvolvi minhas ideias na dor do lado escuro Que habita nas favelas, tendo que me fortalecer Pra alcançar ideais, pois nesse mundo inseguro Forte é quem vive mais a cada dia de dor Mas eu me estruturava, aquele ó de rancor Crescia dentro da mágoa que eu carregava Pela falta da chance de ser feliz na vida Agora eu quero a revanche Judiado pela vida, eu me tornei sangue frio Uma mente calculista em um coração vazio Não me importo com o medo, eu não sinto calafrio Esse é o segredo do meu temperamento hostil Já vi muito sangue escorrendo de inocentes Quero que pare esse derrame, eu quero um mundo decente Ninguém vai se importar se eu morrer lutando Mas isso não mudará o sonho que estou buscando Só pensamentos de ódio Quando penso que passei a mente volta aos primórdios Não me importo com ninguém Não tenho pena das pessoas que se fazem de inocente Querem se fazer de boa, se mostram padecentes Fracos de mente, desistem, culpam os outros E assim dificilmente entenderiam a visão de um monstro Somos todos guerreiros E buscamos o que queremos, não nos acovardamos Diante ao desespero Judiado pela vida, eu me tornei sangue frio Uma mente calculista em um coração vazio Não me importo com o medo, eu não sinto calafrio Esse é o segredo do meu temperamento hostil Judiado pela vida, eu me tornei sangue frio Uma mente calculista em um coração vazio Não me importo com o medo, eu não sinto calafrio Esse é o segredo